Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina Como é que não chora? Ela vem jogando a polvo em mim grandona Coração de gelo derreteu quando o clima esquentou Negar que calor, aí o pai pirou É que ela é toda santinha, princesa, carinha de bebezinha Mas quando senta, senta com sentada numa sede Senta, senta com sentada numa sede É que ela é toda santinha, princesa, carinha de bebezinha Mas quando senta, senta com sentada numa sede Senta, senta com sentada numa sede Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina Me alucina e triste, como é que não chora? Ela vem jogando a polvo em mim grandona Coração de gelo derreteu quando o clima esquentou Negar que calor, aí o pai pirou É que ela é toda santinha, princesa, carinha de bebezinha Mas quando senta, senta com sentada numa sede Senta, senta com sentada numa sede É que ela é toda santinha, princesa, carinha de bebezinha Mas quando senta, senta com sentada numa sede Senta, senta, vai Senta com sentada numa sede Senta, 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 sentada numa sede